Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV para o vídeo de hoje, trazendo aqui para vocês um game que eu descobri aí vendo o YouTube na vida, vendo alguns outros vídeos, e encontrei uma versão de um game que eu conhecia ele, eu lembrava dele da época de Clique Jogos, que era lá os joguinhos para navegador, que é The Last Stand, porém esse daqui é um dos games da franquia, The Last Stand Aftermath. Eu não joguei o game ainda, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar o idioma em português. Vi algumas imagens do jogo, achei bem interessante e resolvi trazer aqui para o canal. O jogo está disponível na Steam, beleza? Porém, antes de a gente dar um new game aqui, como já é de costume, se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro game que vocês gostarão de ver aqui no canal, deixe o nome dele aí nos comentários, pois eu gosto muito dos comentários de todos vocês. E dependendo do jogo que vocês derem como sugestão, eu trago ele aqui para o futuro e vou dar aquele apoio para a pessoa, para o inscrito que deixou o nome do game aí nos comentários, beleza? Agradeço e vamos lá. The Last Stand Aftermath. Damos um new game. Aparece o cursor do mouse aqui, mas eu estou com o meu controle do play. Então eu vou tirar o cursor do mouse aqui. E já tivemos um loading com um textinho. Abruptamente, um vírus anteriormente desconhecido se espalhou pela Terra em questão de semanas. Os que morreram sofreram mutações biológicas e de alguma forma reviveram. O Exército e o Controle Nacional de Risco Ambiental tentaram conter a disseminação do vírus. E fracassaram. É, então já dá para perceber que é um joguinho de sobrevivência, né? Sobrevivência, apocalipse zumbi e tal. Com o tempo, alguns civis imunes surgiram. Aproximadamente 5% da população são os únicos sobreviventes conhecidos. Precisamos de novas formas para sobreviver entre os infectados. Precisamos nos adaptar. Mudar. O mundo não nos pertence mais. É, joguinho de... E zumbi... E sobrevivência. Mundo pós-apocalíptico, né? Mas realmente eu achei bem interessante porque é a visão daqueles jogos por cima, sabe? Parecido com o Diablo e tal. Já deixo o teclado e o mouse posicionados aqui porque... Como eu não joguei, às vezes é jogo point click, né? Que a gente tem que andar com o mouse, usar o teclado para auxiliar. Mas o controle do play está aqui comigo. Então, 15 anos depois. Provavelmente do apocalipse, né? Gente, por que você parou? Acabou o seu combustível? Aí tem opções ali. Sim, tanque vazio. Ou B, dou um jeito. Eu dou um jeito. Ótimo, fique bem e boa sorte. Beleza, estou aqui, ó. Oita. Quando estiver andando, aperte o A para correr. Ah, aqui. A. O A corre. Apertando botões. Notas de atualização. Não, não tem. O que é isso aqui? Meu Deus. Ah. Recarregue. Vou dar uma esquivada. R para mirar e RT para atirar. Ah, tá. Puta merda. Ah, eu tenho uns bichos ali, ó. Ei. Nossa, errei. Tem um aqui, ó. Ei. Opa. Correu. Agora eu recarrega. Opa. Então ali já apertei certinho. Aqui o A eu pulei. E aqui eu não volto, é isso? Estou preso. Eita, o que é que eu fiz aqui? Nossa, eu bati com uma arma. Bateria. Peguei a bateria. Munição. Beleza. O que é aquilo ali? Caveiras. Não, eu não gosto de caveiras. Ah, ele tá mandando eu ir me ler. Ei. Ei. Opa. Ah, sim, eu esquivo. Ele tá me ensinando. Oh. Tomei uma moqueta do bicho aqui, velho. Vazio. Tiro. Ei. Morreu, morreu. Eita, isso aqui não morreu não. Já morreu. Vazio. Olha o zumbizinho. Olha o zumbizinho. Zumbizinho vindo. Na boa. Correu. Não vou dar tiro, tá ligado? Opa. Acendi uma fogueira pra quê, velho? Opa. Combustível. Este combustível é o que restou de uma reserva de baixíssima qualidade. Você, corretamente, não levará ninguém muito longe. Acho suficiente de combustível ao começo para relacer o carro conforme acessar. A quantidade de combustível no seu tanque aparece no canto esquerdo inferior. Beleza. Pegamos combustível. Isso pra mim era o mais importante. Pegar combustível. Ótimo. Estangulador de espingarda. Pita e sucata. Pega tudo, Tud. Pega tudo. O que a gente for achando é... Vazio. Vazio. Antiviral. Soro que impede a infecção por um curto período. Enquanto ativo, o usuário fica imune a infecções de todas as fontes. Pega aí, alguma coisa? Um ferro, alguma coisa, minha filha? Ah, não. Nossa! Ah, legal. Nossa, eu estunei. Oh, merda, viu? Oh, merda, viu? Merda, merda, merda. Tem um monte de bicho ali. Vai, 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 vai. Ah, só tem sangue com essas caralhas, só. Quando tiver bala, tá bom. Trapos. Trapos. Puta merda, tem um bichão grande aqui. Ah, agora eu entendi aquela do... Ah, velho, não. Fudeu. Ah, agora eu morri. Não tenho o que fazer. Botando de bicho na minha bota. Ah, beleza. Fiquei pra fora. Infecção e mutação. Sua infecção se espalha continuamente, o que reduz sua vida máxima. Sempre que a infecção preenche muito... Não, uma barra, ela acionará uma mutação. Use o antiviral para impedir a infecção de se espalhar temporariamente. Se a infecção preencher todas as barras, você morre. Mutações. O vírus está se espalhando e causando mutações em seu corpo. As mutações são variadas e concedem novas habilidades e efeitos. No entanto, muitas vezes elas também causam efeitos colaterais. Use o antiviral para deter a infecção temporariamente e atrasar a mutação. Escolha a mutação. Força. 50 de dano corpo a corpo. Sede de sangue. Criaturas próximas que estão sangrando chamam a sua atenção. Você causará mais dano a inimigos com sangramento. Impulso de energia fluem. Vamos ver, vou colocar isso aqui. E os bichos dão a volta, né? Eles são espertos, velho. Não, aqui já era. Eu precisaria saber o caminho, tá ligado? Para mim poder me salvar. Eu não sei o caminho. Ai, meu Deus. Morri. Supere. Aí é isso. Aí provavelmente agora eu venho com outro boneco. Para continuar fazendo a mesma missão, mas o boneco com habilidades diferentes. Eu entendi. Olha lá. É isso aí mesmo. Então, meus amigos, para o vídeo de hoje, nós ficamos aqui com esse game que veio da época lá do Clique Jogos, veio evoluindo. The Last Stand, esse daqui é o Aftermath, game que está disponível na Steam e, cara, é bem interessante. É um roguelike difícil. Eu posso agora escolher o voluntário, eu posso escolher o voluntário e ir de acordo com as armas iniciais dele, tá vendo? É interessante, é interessante, não é o meu gênero de game favorito, mas dá para jogar e investir várias horas se divertindo, construindo, upando os personagens e vendo no que vai dar. Beleza? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada e você me ajuda muito. É só clicar no botãozinho de inscrever-se aí que já colabora com o canal TVAV, beleza? Então é isso, jovens. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos e até o próximo vídeo. Valeu!